eu estou na médica vamos, aqui não vai fazer a gente vou jogar tuba de esmalte aqui não é inscrição duende amor burcura é médio da desista duende amor burcura é médio tuba de esmalte da fila da poxa baseada e vamos baixar o jogo opa se inscreve no canal dá um like olha aqui olha não é de amor burcura é médio da vida noturna não vamos lá ele precisa ir na areia velho eu acho que eu não Aham, aham Ai que maravilhoso Travamos muito gente E só vai passar E só vai passar E só vai passar E só vai passar A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh.